E aí, galerinha, beleza? Lorde Brian aqui de novo com o Zoltai Kun no modo desafio. Esse aqui é o terceiro episódio. Estamos com o nosso zoológico ainda bem pequenino. Bom dia, minha senhora. E vamos administrar ele aqui. Eu sei que tem girafa que já está no nível 14. E quando chegar no nível 15, eu vou soltar na natureza e vou concluir uma missão lá. E vou ganhar grana. E também vou ganhar grana só por ela chegar no nível 15. Então vamos lá dar uma olhada nas girafas. Mas antes eu vou dar o último nome de um antílope fêmea que ninguém tinha pego. E quem pegou foi o Eduardo Alves. E pediu para eu botar o nome de Analu. Então vamos lá. Animais viram animais. Eduardo Monteiro, a Zoe e está aqui. A Pandora que vai virar Analu. Analu, enter, C, canto inferior esquerdo, a pedido do Eduardo Alves. Parabéns aí, Eduardo. Valeu, cara. Vamos ver a Analu, que é um antílope boala. Tem que dar uma limpada aqui, porque eu estou sem funcionário, eu acho. Acho que uma coisa que eu vou ter que fazer. Uma coisa que eu vou ter que fazer é botar... Qual é o nome? Zelador, eu acho. Não, Zelador eu acho que é quem varre. Deixa eu ver aqui. Não, tem que ser aqui nesse modo aqui. Decoração, instalação, cuidadores. Eu vou ter que botar isso. Deixa eu ver quanto é que é o cuidadores. Cuidadores, dois mil, até tem dinheiro. Mas eu não sei se eu já gasto. Eu só acho que, de repente, eu ainda posso cuidar dos bichos na mão ainda. Porque ainda tem pouquinho. São só três recintos. Aqui, por enquanto, está tudo tranquilo. Vamos ali na girafa, dar uma olhadinha. E aí, galerinha, beleza? Vamos lá dar uma olhada nas girafas. Ver se está tudo em ordem com elas. Tirar o cocô da jaula. Não tem cocô. Veram animais. Vamos ver os animais, então. O menino bandido está no nível 14 já. Então, é ele que vai ir e a pescoçuda. Quando eles chegarem no 15, eu vou ganhar bastante grana aí. Vai dar para fazer alguma coisa. Então, vamos aguardar isso. Enquanto isso, a gente dá uma bela olhada nelas. Quero ver as necessidades. Está tudo ótimo. Fome, limpeza. Tudo tranquilo aqui. Então, vamos dar uma voltinha aqui com o boneco. Ih, deu um bugzinho que costuma dar que é muito chato. Ele não anda. Ele fica andando e parando. Aí, agora eu vou ter que andar só assim. Esse jogo está cheio de bugzinhos. Vamos ver aqui. Lêmures vermelhos. Eu já tenho dois. O Miguel. Eu vou comprar mais um lêmure vermelho. Mais um macho. E vou abrir vaga para ele. Animais. Veram animais. Não, não é veram animais. Está aqui o Miguel e o Clover. A Clover. É fêmea. Então, vamos comprar mais um lêmure vermelho. Vamos ver se está baratinho. Lêmures. Lêmure vermelho. A Candy. Custa R$1.200. A mais barata qual é? Mike é R$1.211. R$1.211. São iguais. Vou botar aqui a Candy. Adotar. Então, está lá. Agora, estou com a necessidade repleta. Cheia. Cheia até o talo. Vamos aqui dar uma bela olhada neles. P para ver foto. Está aqui dois. Cadê a terceira? Ué. Cadê a terceira? Vamos ver aqui. Animais viram animais. O Clover. A Candy. E o Miguel. Estão aqui os três. O Miguel fica ali em cima. Está aqui a Candy. E agora a necessidade deles está bem cheia. A necessidade social encheu. Eles estão ótimos agora. Tranquilo. E o dinheiro continua subindo. Beleza. Vamos dar uma olhada aqui de fora. Deixa eu ver aqui os desafios. Preservação de animais. Foto para a revista. Opa. Opa. Tem que tirar uma foto direitinho do Pibuala. Vamos lá. Tem que ser rápido. O Greg. Acabou de lançar o zoológico. Já bota um Greg. Pronto. Está aqui. Vou ter a foto. Ok. E com isso eu devo ter concluído. Pronto. Ganhei mais 1.500 com essa foto. Ótimo. Vamos lá. R. Deixa eu ver. Um patrocinador mistureiro ofereceu dinheiro para você soltar um animal na natureza. Eu vou ter que soltar a girafa. Ela deve ter chegado no nível 15. Inspeção do zoológico. O que é isso? Tá bom. Esse inspetor pode vir aí. Cuidadores em greve. O que eu tenho que fazer? Vou dar 72 aí. Pronto. Vamos ver se eles param com essa greve. E vamos lá na girafa. E eu vou soltar uma na natureza e vou repor o nome do inscrito que eu soltei. Vai ser só para completar o objeto, a missão lá. Ó, pescoçuda e o menino bandite. Eu vou soltar o menino bandite na natureza. Soltar na natureza e vou comprar uma outra girafa dessa. Girafa da Rodésia. Não. Isso aqui é uma girafa, deixa eu ver. Do cordofão, né? É, cordofão. Então vamos lá. Animais, adquirir animal. Girafa. Do cordofão. Vou pegar aqui um macho. Tá aqui. 3.200. Bem caro. Mas esse é mais caro ainda. Beleza, esse aqui. E vai se chamar menino bandite. Assim que ele chegar. Primeiro vai ter que sair lá a girafa que eu acabei de doar. Soltar na natureza. E assim que ela sair. Vai entrar numa grana da missão. Cocô, tirar. Pronto. Pescoçuda. Pescoçuda. Ted. Tá aqui o Ted. Vamos nomear o Ted. O Ted vai virar menino bandite. Eita. Cap's Luck. Menino bandite. Tá aqui. Menino bandite. Enter. C. Menino bandite. Tá aqui ele. Bem bonito. Câmera animal. Vamos a ver aqui essa. Pronto. E aqui estão as girafas do nosso zoo. O helicóptero tá vindo pra buscar o Ted. Ele vai ser solto e a gente vai conseguir uma graninha aí, hein. Pronto. Novo desafio. Animais populares. Ó, o meu dinheiro subiu bastante. Tô com muito dinheiro agora. E vamos pra tecla R e ver quais são os desafios que eles existem. Animais populares. O empreendedor de marketing garante que sabe o que os visitantes querem ver esse zoológico. Flamingos comuns. Então vamos pegar a Flamengo. É mini recinto, é mais tranquilo ainda. Vamos aqui ver o zoológico de frente. Acho que botar aqui pra perto desse mini recinto seria uma boa. Botar aqui assim. Mini recinto. Flamingos. Tá aqui. Lago tropical. Vamos jogar aqui. Conectar aqui com esse. E vamos conectar com a praça de alimentação ali. Pronto. Bem bonito. Animais. Adotar animal. Flamingo. Flamingo comum. Flamingo comum é uma subespécie de Flamingo encontrada no sul da Europa, sul da Ásia, partes da África. Grupo social mínimo de três. Então vamos lá. Vou pegar essa fêmea aqui, Isabelle. Vou pegar o macho, Humphrey. E vou pegar a fêmea Candy. Não, qual é a mais barata? Essa aqui. A Suki. Botar. Pronto. Agora vamos dar uma bela olhada. E abrir três vagas aí. Pra um macho e duas fêmeas de Flamingo. Quem pedir primeiro, fica com a vaga, ok? Vamos ver aqui, animais. Ver animais. Câmera animal. Deixa eu tirar uma bela foto. Pronto. Quero uma pra Thumbnail, porque a novidade do zoológico de hoje é essa. Flamingo. Bem bonito. Agora sim vai dar uma Thumbnail bacana. Vamos lá, câmera. Contribui comigo. Então é isso. Vamos ver aqui na visão da pessoa. Da pessoinha. Tá aqui. Tá aqui. Vai ter foto. Ok. Beleza pura. Vamos ver aqui as missões. Tecla R. Coleção visitantes entediados. Concessão sem estoque. O que é isso? A lancionete está com problema de estoque. Vai buscar os produtos e um carrinho. Opa. Pera aí. Vai ter aquele negócio de ficar correndo de carrinho aí. Vamos lá. Não. 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 Pronto, rápido e simples assim, só isso. Beleza, ótimo. Então eu completei essa concessão. Vamos sair do carrinho. Tá lá, visitantes entediados. O que é isso aí? Uma... Cadê? Visitantes entediados. Uma pesquisa feita com visitantes que estão ficando entediados. Constrou alguma coisa para aumentar a diversão. Então vamos lá. Aqui do lado da praça de alimentação, acho que é um bom local para uma concessão de diversão. Eu já tenho esse mascote aqui de leão. Vou botar o de lêmure aqui. Já tem flamingo aqui, tem lêmure aqui. Eu vou botar um tratador de lêmure. Vamos iniciar essa pesquisa. Pesquisa tá rolando. Assim que terminar, eu vou tentar botar aqui esse coberto. Senão eu vou ter que botar aqui. Eu já tenho lêmure bem aqui. Tá quase. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8. Vamos lá. Vamos lá. Pronto, agora vamos colocar lá a concessão de diversão. Tratador de lêmure. Tá aqui. Vê se cabe aqui. Opa, acho que cabe. Aqui. Ficou perfeito. Deixa eu ver se mais pra cá. Economizar espaço ao máximo. Aqui tá bom. Vai ficar conectado ao próprio lêmure. Isso é muito bom. Mas não deixa conectado. Mas beleza. Fica conectado então só ao flamingo. Não, mas aí eu não gostei não. Vou mover. Então se é pra ficar assim, eu prefiro que fique aqui. Pronto. Tá aí. Agora vamos conectar a praça de alimentação. Vamos conectar aqui ao flamingo. E vamos conectar aqui as girafas. Ok. Vamos ali assistir. Tá aqui. Tá aqui a pessoinha aqui, a apresentadora. As pessoas estão assistindo, aplaudindo. Interagir. Olha ali que legal. A mesma animação da entrada. Só que agora é um local distinto aqui no zoológico. E é isso aí, galerinha. Com essa atração aqui pra animar o público do zoológico, eu termino esse episódio aqui. E no próximo a gente continua. Lembrando que eu abri vaga aí pra três flamingos, sendo que um é macho e dois são fêmeas. Ok? Valeu. Obrigado por terem participado. Um abraço e até a próxima. Fui.